Nos textos que vocês leram, tem citado 13 ou 14 necessidades fisiológicas fundamentais. Vocês viram aquele vídeo antigão, ainda era da época do RJ. Mas, eu gostaria aqui de falar de outras necessidades fisiológicas fundamentais que a gente hoje em dia tem e que a gente reprime com muita frequência. Uma delas vai ser menstruar. Outra delas também pode ser rir. Outra delas também pode ser piscar. Ok? Mas, dessas, a gente vai ressaltar muito a questão da importância do menstruar como uma coisa que não está escrito no Ayurveda do Tcharaka, etc. Mas, cara, para o nosso mundo de hoje em dia, a gente tem isso como muito importante. Então, estou botando aqui na tela de vocês esse texto que é o zero. E aí, ele vai citar, e se vocês forem ver, a descrição de autores clássicos, ele sempre fica ali por volta do 13, a tosse e o espirrar é separado um do outro. Mas, o que eu gostaria que vocês soubessem dessa parte mais básica que é o que está no texto da internet, etc. Anota aí, por favor. Então, a gente vai definir as necessidades fisiológicas fundamentais como um movimento imperativo, imperioso do Vata em algum sentido. E sempre que você cuspir na cara dele, de alguma forma, você vai ficar doente. Ok? Então, muitos dos estudos de doenças no Ayurveda, por exemplo, a pessoa teve uma pneumonia. Ok? Se durante muito tempo ela suprimiu o bucejo dela, consistentemente, sabe aquela pessoa que vai bucejar e etc. Na perspectiva do Ayurveda, uma das causas que vai deixar ela doente no longo prazo é a atenção, a supressão consistente, regular, frequente ao longo do tempo, de uma dessas necessidades fisiológicas fundamentais, imperativas. Sabe aquela pessoa que espirra muito, que tem rinite, e aí ela começa a tomar cuidado para não espirrar, porque não quer atrapalhar a aula, etc. Por exemplo, quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16, 17 anos, tinha uma pessoa na minha sala que ela espirrava 10 vezes seguidas. Era tchum, 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 tchum. Tipo, era muito engraçado. E aquilo, seja por um processo de vergonha ou qualquer coisa que seja, ela começou a travar muito, esse processo, porque todo mundo sacaneava ela, etc. E isso, ao longo do tempo, depois de 1, 2, 5, 10 anos, aquele sistema fisiológico onde o vato está sendo jogado para fora através do cano de descarga, você está tampando aquele cano de descarga do vato e, ao longo do tempo, isso vai intoxicar o sistema. Vai destruir a capacidade do corpo de fazer aquele movimento de expulsão. Hoje, na sessão, a gente falou muito sobre o porquê que os resíduos metabólicos, os malas, eles têm funções fisiológicas importantes, eles devem ser colocados no trono da fisiologia do Ayurveda, junto do Vata Pitikafa e junto dos Sete Daltos. Agora, a gente está falando de movimentos de sirene ligada e, muitas vezes, você, tipo, está espirrando e etc. No final desse talk da gente aqui, a gente vai falar também sobre a questão do ri e etc. Mas, só citando, que no outro vídeo que vocês viram isso não está citado adequadamente, nessa ordem que está aqui, o primeiro necessidade fisiológica que esse PDF ressaltou foi a necessidade de fazer xixi. E essa do xixi, gente, ela é uma coisa bastante delicada porque eu já perguntei para os meus professores e, até hoje, eu nunca achei uma resposta muito adequada do que é a vontade de fazer xixi de verdade. A vontade de fazer cocô de verdade é um pouco fácil de você saber. Porque aquilo dali tem uma pressão no teu ânus que é fácil de ser percebido em relação ao xixi. Tem muitos momentos do xixi onde você já está com uma vontade de fazer xixi, mas aquilo ainda não é uma vontade imperativa de fazer xixi. Então, um outro comentário aí de nota de rodapé que é importante é essa necessidade fisiológica fundamental que a gente está falando é quando você está, tipo, tendo que cruzar a tua perna para o xixi não sair dali. Ok? Nem ter os fins termais da conta e tal. Todas as outras fazem mal, mas essa que é, o teu sistema está, tipo, esmurrando na porta e você não está abrindo, é uma questão mais grave. Ok? Quando no cocô você, tipo, vai com a mão atrás assim, não, sai não, não sei o que, etc. Então, é esse grau de tensão fisiológica que a gente está falando. Mas, sabe, tipo, você consegue guardar um bocejo, mas, tipo, teu corpo já no décimo bocejo que você guardou, a força que você vai ter, sei lá, para aquele bocejo não sair, cara, você começa a ficar com uma cara de ouro para não bocejar. Sabe, tipo, gente que está como guarda num lugar e não pode bocejar porque é falta de... Falta de educação, etc. Tem uma ordem para isso no Astana Ridaia, né? Eu comentei com vocês. Esse daqui é um dos livros que eu tenho do Astana Ridaia, que eu comprei lá na Índia e tal. O capítulo 4, ele se chama Sobre a Prevenção de Doenças. E aí ele fala sobre essas necessidades fisiológicas fundamentais no início. A primeira que ele fala é sobre a supressão do Pum, Ado Vata Roda. A segunda que ele fala é do Xixi, Mutra Vá Mutra Roda. A terceira que ele fala é da fome... Não, do Assual Nariz... Em sângito, no geral, você deveria espirrar com som... Que é o que mais protege a tua garganta. Se você quiser, você faz uma experiência quando você for espirrar. Em vez de fazer... Você faz... E vê se a tua garganta sofre menos. A Kshu Tiroda, espirro. Krishna Roda, como é o nome disso? Sede. A Kshudro Roda, que é fome. Nidra Nasha, que é a destruição do processo do sono natural. Kasa, que é tosse. Shrama, Vassaroda, que é... Depois de você fazer atividade física e que você precisa respirar fundo, não respirar fundo. Sabe? Tipo, você chega correndo lá na reunião e tipo... E tipo, engole para não respirar fundo. A Drimba, Roda, que é... Bucejar, esse modernamente é muito importante. Bhashpa, ou Ashru. Roda, que é do choro. Da lacrimação. Vamirodra, Roda, que é do vômito. Shukra, Roda, que é do sêmen. E além dessas, eu quero ressaltar com vocês hoje... Uma que é muito importante na nossa sociedade, que é a menstruação. E isso se faz através de a pessoa não ter o direito de menstruar. Tudo bem que um bebê não menstrua. Mas do ponto de vista de um corpo humano-mulher, uma idade reprodutiva, a menstruação é um fluxo natural do vata. Que quando você impede ele, seja pela pílula anticoncepcional, seja pelo OB, e tcharararã... Seja pelo munkup... Ah, munkup não, Namaste, não fala isso! Todos esses, de alguma forma, bloqueiam a manifestação do vata para fora do teu corpo. Ok? Então, como é que você resolve a conta, Namaste, cara? Essa conta não é tão simples, não, Namaste, mas... Ah, no geral, não está com tampão interno OB. É bem bom. Ok? E aí você tem que ver como que o teu corpo fica saudável. Mas, se possível, usar um absorvente externo de pano, eu acho que é a versão moderna mais adequada. Do ponto de vista mais, digamos assim, freestyle, se você quiser ter uma Ayurveda muito roots, você fica na calma. E aí, quando você for menstruar, você levanta e vai para o vaso. Aí você faz xixi de menstruação. Mas, cara, qual é a mulher que vai conseguir fazer isso hoje em dia? Você precisa ter um grau de presença, um grau de dedicação à menstruação, que antigamente, gente, na tribo norte-americana, etc., era a tenda vermelha. A mulher ficava ali para menstruar. Se ela menstruasse, estava menstruando na terra, estava tudo certo. Mas, gente, do ponto de vista contemporâneo, principalmente, tomar cuidado com OB. E essa história de ficar menstruando, anulando menstruação pelo anticoncepcional. Ok? Esses não estão dentro dos bloqueios do Ayurveda, do Ashtanga Hidai, etc. Mas, do ponto de vista contemporâneo, isso para a saúde da mulher é importantíssimo. Um outro que não está ali, e que é importante, é rir. Rir, não rir quando você está com vontade de rir, porque, tipo, aconteceu alguma coisa engraçada, você está no trabalho, etc. Se a pessoa faz isso com muita frequência, isso perturba muito o vato, da mesma forma que a pessoa precisando espirrar, o vato precisando subir e sair pela tua boca. Ok? A gente, no geral, traduz esse processo de caça como tosse. Mas, no Sanskritês mesmo, você pode entender qualquer coisa que faz um movimento para cima que você não consegue parar com facilidade. Sabe quando você está querendo rir? Sabe quando você está fazendo um esforço parecido com quando ele está tossindo, etc. Ok? A consequência de não menstruar envolve todos os problemas de TPM que a gente tem, a menopausa, etc. E distúrbios da saúde da mulher, o varipolescisco, etc. Veja, o ponto central disso é sempre que você cospe na cara do vata rasteiro, depois você vai cair de bunda no chão. Não existe vata que você bloqueie aqui e a conta fica sem pagar. Em algum lugar ele vai arrebentar. Sabe aquelas pereca que você joga na parede e ela vai ganhando velocidade? Então, o vata sim. Se você não deixa ele sair pelo canal que ele mirou, depois ele vai mirar na tua cara, no sentido de que você vai pagar a conta. Ok? Então, um que foi importante foi o da menstruação, que não está nos clássicos, mas no ponto de vista contemporâneo é extremamente importante. O outro é da risada. O outro é do piscar. Piscar. A gente fala assim, mas eu pisco. Ah, é? Então faz o seguinte, filma você lendo um livro e conta quantas vezes você pisca. filma você no celular e vê quantas vezes você pisca. Você vai ver que na frente do computador você pisca muito menos. Então, um dos grandes problemas que a gente tem hoje de saúde ocular e tal, é que a gente pisca pouco. Por que a gente pisca pouco? Porque o nosso cérebro fica burro diante do computador. Dez telas, etc. Uma das formas de você resolver isso é se obrigar a cada, sei lá, 48 minutos, dar um break dos vídeos do Namastê. A cada três vídeos do Namastê, uma pausa, por favor. Ok? No sentido de que, muito tempo direto na frente do computador, ele resseca a nossa visão. Ok? E uma das outras coisas que eu gostaria de ressaltar, isso está no clássico, mas é importante a gente entender o que está sendo falado com a supressão da necessidade fisiológica do sono. Isso a gente falou um pouco nas outras sessões, mas a ideia é o seguinte, quando você bloqueia o primeiro sono do bonde da noite, sete e meia você bloqueou, se você faz isso sempre, você vai sacanear o teu dota. Do ponto de vista moderno, todo mundo que dorme dez da noite está suprimindo a necessidade fisiológica do sono. Por quê? Não estou falando isso que você está fazendo uma vez por semana, etc. Mas, veja bem, gente, o corpo humano, quando ele me dá o primeiro bocejo é de noite, no geral, isso é significativo da necessidade fisiológica do sono. E a gente está muito mal adestrado a essa ideia de dormir dez da noite, etc. E do ponto de vista do Ayurveda, consistentemente a gente está perturbando o nosso vapa. Porque o natural do bebê, que horas que o bebê dorme? O bebê dorme! O dia inteiro, ok. Mas depois que ele dorme o dia inteiro, quando ele já era uma criança e tal, das sete da noite, se ele correr para um lado um dia do outro, etc., uma, duas horas depois do pôr do sol, é o sono natural do Ayurveda. Depois disso, você teve que brigar com o teu bocejo. Não, não vou dormir agora não, porque senão eu vou acordar no meio da madrugada. Fica acordado aí mais duas horas. Cala a boca! Ok? Então, o que é importante? A gente começar a pesquisar na nossa rotina, aonde a gente sacaneia o nosso vapa. É no bocejo? É no pum? É na hora da fome? Qual dessas necessidades fisiológicas, consistentemente, regularmente, a gente meio que se adestrou erroneamente a ficar suprimindo? Isso durante um, dois, cinco, dez anos vai deixar a gente mais doente lá na frente, porque a gente está perturbando o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso está fazendo um esforço para mobilizar a nossa máquina fisiológica para algum canto, e a gente está, tipo, puxando o freio de mão e acelerando ao mesmo tempo. A gente está, tipo, puxando o freio de mão